Oi, eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo. Seja bem-vindo ao oitavo e último programa dessa primeira temporada do nosso podcast, que se você já nos acompanha, sabe que é toda sobre literatura. É por isso que quem está aqui comigo é o Paulo Werneck, editor da revista literária 451. Hoje e nos últimos meses, né Paulo? É isso aí, Natasha, e é uma honra estar aqui com você, embora a gente esteja separados falando pela internet. Hoje não dá para dizer que eu estou do teu lado, porque esse último episódio da temporada a gente teve que fazer de casa por causa da epidemia do coronavírus. Ai, Paulo, verdade, está difícil. Até por isso, espero que os ouvintes todos consigam realmente entender esse grande tráfego aéreo que tem aqui perto da minha casa, já que eu moro perto da Faria Lima. Pronto, o Zito está aqui do nosso lado. Fica bem quietinho e depois vai falar oi para vocês. Oiê, tudo bem? Tudo bem. Como você chama? José. Não, eu sou quem? Eu sou José. Você não vai falar eu sou o Zito? A gente tinha até marcado um happy hour com a equipe do podcast. Vai ficar para daqui a algum tempo, né? O que não muda são as conversas que a gente teve aqui no podcast. Foram tão bacanas que acho que vale a pena relembrar os sete primeiros episódios do programa, que é uma extensão do Clube de Leitura da Japan House em parceria com a 451. De qualquer maneira, depois de ouvir cada episódio, a sensação que fica é de ter feito um passeio pelos livros. E sempre sem spoiler. Aqui no nosso podcast, a gente já falou do Murakami, que é esse popstar da literatura mundial. Do En Louvor da Sombra, um ensaio muito bonito sobre o papel da escuridão na sociedade japonesa. de Querida Combine, um retrato do Japão do ponto de vista da vendedora de uma loja de conveniências. Do livro do Travesseiro, escrito há mil anos e que não envelhece nunca. Assunto aqui é o que não falta. Então fica aqui o convite para você voltar lá e acompanhar a gente nessas viagens por grandes obras da literatura mundial. O episódio de hoje é sobre o livro Uma Questão Pessoal, do Prêmio Nobel de Literatura de 94, Kenzaburu Oi, que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Esse livro foi lançado em 1964 e, como o título já indica, trata de um assunto particular na vida do autor. O Kenzaburu Oi tinha 29 anos e já era o intelectual mais promissor da geração dele quando nasceu seu primeiro filho. E com a chegada da criança, nasceu também um outro Kenzaburu, bem diferente do que existia antes. O recém-nascido tinha uma anomalia cerebral e, como disse o escritor em uma entrevista para a revista New Yorker, parecia um bebê de duas cabeças. Uma má formação do crânio era o que dava essa impressão. Naquele momento, o filho acabou se transformando, como também disse o Kenzaburu, na personificação de toda a infelicidade. Pois é, e apesar do sucesso que ele já fazia, o Kenzaburu não andava bem nessa época. Ele nasceu em 1935. É de uma geração que teve a infância atravessada pela Segunda Guerra Mundial. Ele viveu boa parte da juventude bem deprimido. E aqui, eu quero fazer uma pausa e dar um zoom out na história do Kenzaburu Oi. Depois que o filho dele nasceu, dá pra dizer que ele, o escritor, foi quem se transformou em um homem de duas personalidades. Uma delas é, digamos, a cabeça real do Kenzaburu, um pai que acolheu a criança com problemas e fez de tudo pra cuidar dela. O filho primogênito do escritor ganhou o nome de Hikari, que em japonês significa luz. Ele tem um tipo de autismo severo, causado por esses problemas no nascimento, e é um grande companheiro e grande inspiração na vida do autor. É, esse é o Dr. Jekyll do Kenzaburu Oi. Mas por trás dele tem também o Mr. Hyde. Essa outra personalidade é a que o autor reserva para os seus alter-egos literários, e a usa pra colocar pra fora todos os seus monstros, brutais, cruéis, perturbadores. Em uma questão pessoal, o protagonista é o Bert, um professor de cursinho meio fracassado de vinte e poucos anos. O Bert, quando fica sabendo que seu primeiro filho nasceu com uma deficiência, entra numa jornada escapista e doida pela noite de Tóquio, cheia de whisky e sexo, e o tempo todo planeja voar pra longe, pra África. O Bert define esse filho recém-nascido como ser repulsivo e monstro bicéfalo. E nessa espécie de O Médico e o Monstro da Paternidade que o Kenzaburu propõe nesse livro, o seu alter-ego passa boa parte da trama pensando e planejando a morte desse bebê. Tudo isso sempre com muita culpa. Esse Bert é uma figura triste e o tempo todo ele é tratado dessa forma. É um verme, um cão, um afogado. Esse é um livro cheio de cenas e de palavras fortes, mas que no fim até deixa uma frestinha pra esperança. É como se o pai cuidadoso da vida real fizesse uma ponta na ficção. E foi justamente essa dualidade entre invenção e realidade o que mais atraiu o nosso primeiro convidado de hoje, o historiador Rodrigo Vilela, dono do canal do YouTube chamado Leia Pra Viver. No canal dele, sem combinar nada com a gente, o Rodrigo resenhou vários livros dessa primeira temporada do nosso podcast da Japan House, entre eles o Uma Questão Pessoal. O Rodrigo vive em Petrópolis e falou com a gente pelo Skype. Comecei a ler, fiquei encantado com o livro na época. E, sei lá, mexe comigo, sabe? Acho que mexe com qualquer um, porque é um livro que tem uma carga muito pesada. Se fosse definir ele em uma palavra, seria perturbador, sabe? O que te fisgou nele, especificamente? Que questão foi mais pessoal pra você? Sempre antes de ler, eu gostaria de dar uma pesquisada antes sobre quem foi o autor. E aí que eu conheci a situação que ele teve com o próprio filho. Eu acho que depois que eu comecei a ler o livro, que meio que eu acho que dá um caminho inverso do que o próprio autor fez. Ele meio que abraçou a causa. Ele parece que ficou um pouco em choque quando descobriu que o filho tinha esses problemas. Mas depois criou o filho e, hoje em dia, é completamente apaixonado por ele. Como se na ficção fosse possível tomar as atitudes condenáveis que vêm à mente, às vezes, né? Quando acontece uma coisa terrível. Que você possa ceder aos impulsos, por exemplo. É, exatamente. Eu acho que foi essa a grande sensação que eu tive. De que ele puxou o que ele pensou e colocou no papel, né? Colocou ali meio, talvez até como um tom, sabe, de confissão. O Rodrigo fala em confissão. E seguindo nesse sobrevoo pela trajetória do Kenzaburo, a gente vê que essa contradição entre as atitudes dele na realidade e as que ele colocou no papel tem como ponto de partida um dilema real. Quando o bebê Hikari nasceu com problemas, os médicos deram para o pai uma escolha. Operar o recém-nascido, que mesmo assim teria muitas dificuldades a vida toda, ou não operar e ele morreria em poucos dias. O Kenzaburo, então, bem a la bird, tomou sua decisão. Se escafedeu. Viajou para longe. E o que é impressionante é o destino que o escritor escolheu. Hiroshima, a cidade que tinha sido destruída na guerra. E ele foi direto entrevistar sobreviventes da bomba atômica. Pois é, essa foi a reação do Kenzaburo numa situação limite da vida dele. Para o escritor, era mais aceitável encarar as vítimas de uma das principais tragédias do século XX do que decidir sobre autorizar ou não a cirurgia no filho, que continuava no hospital. No livro, as tentativas de escape do Bird são angustiantes ou cômicas. Ele se envolve em briga de rua, é humilhado por adolescentes. É o comportamento padrão do alter ego do Kenzaburo nesse livro, como percebeu o Rodrigo. Aproveita e repara, no fundo da nossa conversa, o som dos passarinhos. A gente já já vai voltar a falar do canto dos pássaros, que tem muito a ver com a história do Kenzaburo e do filho dele. Ele é um personagem que usa os sonhos muito para a fuga, porque parece que está sendo uma fuga eterna mesmo. Ele tem um medo muito grande de encarar a realidade. Até na hora do parto da própria esposa, ele não está lá no hospital. Ele estava comprando mapas da África. Ele tem uma tendência muito grande a isso, a fugir dos problemas. Na bebida, no sexo, nos sonhos. Ou convivendo até com pessoas que pensam da mesma forma que ele, ou falam o que ele quer ouvir. Bom, dá para perceber então que, na verdade, quem tem problemas é o pai, não o filho, nesse livro aqui, né? Com certeza. Eu acho que ele não se entende como aquele que pratica o mal, sabe? É como se ele se entendesse até como uma vítima. Quando o Kenzaburui ganhou o Nobel, ele disse que na base da sua escrita tem duas forças igualmente poderosas, o Hikari e Hiroshima, o filho e a bomba atômica. Então vamos falar aqui dessa fonte da criatividade dele, o filho deficiente que se transformou no centro da vida do Kenzaburui. A gente convidou a Olivia Bighton, que é cantora e escritora, para falar sobre o ato de escrever sobre um filho que nasceu com problemas. Nesses casos, o que fazer? Escrever ficção, escrever memórias. A Olivia é a mãe do João, que tem uma doença genética rara, a síndrome de Apert. Nessa síndrome, as placas cranianas na gestação se fecham antes da hora e comprimem o cérebro do bebê. Isso causa deficiência intelectual, problemas nos ossos, entre outras dificuldades. Em 2016, a Olivia lançou o livro O que é que ele tem? sobre o filho João. O título do livro vem de uma pergunta que o outro filho dela, o ator e escritor Gregório do Vivier, ouvia com frequência quando o acompanhava o irmão mais velho fora de casa. Para a Olivia, o primeiro detalhe que chamou a atenção na obra do Kenzaburui foi justamente o incômodo que uma criança com problemas pode causar, não para os pais, mas para os outros. Desde pequena, que eu tinha na família uma prima, que o grande mérito da mãe era ter criado essa menina que tinha aparelho cerebral, como se fosse uma coisa muito fora da curva isso, né? Ela ter criado essa menina que nasceu em 1950, mas tinha essa menina que foi bravamente, corajosamente criada por essa minha tia que bancou de ficar com a menina com paralisia cerebral. Então, era uma coisa muito fora da curva a menina estar dentro da família. Ela era muito louvada por isso, né? E depois, quando nasceu o João, eu nunca pensei na possibilidade de me desvencilhar do convívio com ele, familiar e tal. E muitas vezes eu recebi essas insinuações. A gente ouve coisas inacreditáveis, né? Tem no livro a coisa... Muita gente queria que ele morresse. Eu não só ouvia os ecos, como eu sentia nos textos assim, ah, mas isso daí parece que ele vai ter uma vida curta. Tipo assim, contente-se com isso, né? Porque isso daí, numa segunda leitura, pra mim é... São as pessoas querendo se livrar disso, sabe? Não é você, não é uma empatia com você. É delas. É elas... Ai, que bom que ele vai morrer, eu não vou mais precisar pensar nisso, né? Mexe com os demônios internos dos outros. E o que eu acho que o Canzaburo faz no livro, essa catarse, justamente é liberar esses demônios, né? O livro da Olivia é uma aula de amor à diferença. Na conversa aqui com a gente, ela contou que nem sempre foi assim. Quando conheceu o filho e notou a deficiência, ela agiu de uma forma parecida com a do autor japonês e seu auto-erego, Bert. Naquele primeiro momento, a Olivia rejeitou, sem meias palavras, o filho que veio diferente do esperado. Quando o João nasceu, eu não me empopei de dizer assim, não quero, não quero, tira, tchau. E os médicos ficaram naquele primeiro momento horrorizado, porque não houve uma preparação. Foi um parto que era pra ser normal e que foi indo por um momento, por um caminho de... Parto ecológico, natural, eu tinha tido uma gravidez super dos sucos e do sol e das caminhadas, sabe? Era tudo muito solar e aquela notícia naquele momento, que eu teria que viver o oposto do meu plano, eu não reagi nada bem. Eu tinha 22 anos, né? Eu era muito menina. Agora, naquele momento, com 22 anos, eu tive muito poucos instrumentos pra lidar com aquela emoção. E eu fui em cima do médico e falei assim, ele veio com o João embrulhado numa trouxinha com... Eu não cheguei nem a ver o João inteiro, que tinha as mãos e os pés deformados. Eu vi pela face, pelo fato dele ter uma síndrome, que era óbvio que aquilo ali era uma coisa desconhecida e muito horripilante pra mim. Eu falei assim, isso não é meu filho, pode levar daqui. Mas você não pode fazer isso. Eu falei assim, eu posso, eu não quero isso. Eu não quero esse menino. Eu me deixei falar isso, né? Foi muito pesado. No começo desse livro do Ken Zaburoi, uma sequência de médicos procura o pai novato Bird pra dizer que, entre aspas, fique tranquilo, o filho não deve sobreviver. Essa ideia do desaparecimento da criança tá presente no livro todo. E a Olívia, a partir da sua experiência com o João, joga a luz sobre de onde isso vem. Tem a ver com o fim de um sonho. Coração traumatizar trauma, né? Um trauma, uma vivência de morte incrível. Uma vivência de morte. Porque você tem um filho ali que morreu. Você tem que aprender a receber o outro. Mas o sonhado morreu. As pessoas querem saber, quando o filho nasce, se ele parece com o pai ou com a mãe. Se os olhos vão ficar azuis ou se o cabelo vai ser anelado ou se a cor da pele puxou o pai. Enfim, todo o aspecto físico é muito ligado à semelhança, à continuação, à herança. O ser humano é ligado na herança. A herança, o que você vai passar, o que você vai permanecer, né? Todo esse símbolo é muito forte no nascimento. E quando vem uma criança que contraria isso, isso daí vai na tua alma, né? Na tua vontade, no teu ensejo. E esse momento, pra mim, é inesquecível da minha atuação forte de rejeição. E depois essa chave pra eu voltar pra trás de amar esse filho, que é hoje em dia um super querido. O João vai fazer 40 anos ano que vem, né? Então, é um adulto que vingou com qualidades incríveis, com uma felicidade nata, muito pronto pra vida, sabe? Muito despreparado fisicamente, mas com uma vitalidade enorme, coisa que às vezes uma criança perfeita não tem. O Kenzaburoi escreveu muito a quente uma questão pessoal. Foi uma reflexão quase pública sobre o que vivia. O livro foi publicado quando o Ricard ainda tinha poucos meses de idade. Mas a Olivia, pelo contrário, esperou décadas pra escrever sobre o filho. Quando é que você resolveu escrever, Olivia? Porque você demorou, o quê? Uns 20, quase 30 anos pra escrever, pra colocar no papel essa experiência? Ou você foi registrando isso? Olha, eu tenho muito hábito de escrever, escrever agenda, tanto que eu fui procurar essas anotações, né? Não sou escritora, nunca fui, fui virando a partir da vontade de contar essa história e de ver que quando eu falava nisso, eu despertava nos outros uma curiosidade, uma empatia e tinha essa necessidade de passar adiante esse recado do caminho. Eu percorri junto com o João, né? Então, a escrita foi a partir de dizer assim, eu preciso contar essa história. Primeiro, eu preciso organizar essa história. Como é que aconteceu isso? Aquela idade, aquela pessoa lá, porque a gente vai mudando, né? Vai trocando de pele pela vida. Então, aquela menina que chegou em casa, carregando aquele bebê, aquele bebê que chega com o aparamento de hospital, com sonda, né? Olhar pra isso de longe e contar pras pessoas o que aconteceu entre aquela chegada e o dia de hoje, né? A maior parte dos livros que o Kenzaburu Oi escreveu depois do nascimento do Hikari, não só uma questão pessoal, mas dezenas de contos, tem como tema a relação com o filho. O autor disse que, na infância e na adolescência do Hikari, como o filho quase não falava, o ato de escrever sobre ele, mesmo que de um jeito nem sempre agradável, tinha como objetivo dar ao filho uma voz. A Olivia é cantora e violonista, tem 14 discos gravados e se apresentou com Chico Buarque, Tom Jobim e outros muitos grandes nomes da música brasileira. Ela também falou sobre como a chegada do João alterou profundamente a arte dela. E, Olivia, a gente estava falando que o Kenzaburu resolveu escrever o romance, né? Então, quer dizer, isso teve um impacto na arte dele. E na sua? Você é cantora, você é uma artista também, que o destino traz, né? Você sentiu que a sua arte como cantora, como artista, se alterou ou não? Olha, bastante, viu? Porque eu, primeiro, a dedicação que eu tive que ter o João, eu saí de cena num momento que eu precisava muito... Eu precisava estar dedicada a ele, né? No comecinho. E cantar é uma exposição narcísica muito grande. Você tem que ir, você tem que simbelezar isso. Eu me lembro a primeira vez que eu fui cantar, depois do nascimento do João, como eu tinha mudado, né? Como eu era outra pessoa, como aquilo eram dois universos, né? A música e aquela coisa toda médica que eu estava vivendo. E, pela vida fora, a carreira de cantora, na verdade, foi ficando muito à margem. Eu cantava pra ser mãe, cantava pra ajudar a sustentar a casa e ser mãe e viver a minha profissão junto com a maternidade. Coisas que eu fui abrindo mão por ser mãe nem só do João, mas por ter tido essa família grande, né? E, depois, quando eu escrevi o livro do João, o João me deu essa outra possibilidade de carreira, né? Porque eu vi que eu gosto muito de escrever, eu gosto muito mais de escrever do que de cantar, né? Então, eu comecei a me dedicar e a saber que eu tinha uma expressão muito mais... A expressão solitária, sem a necessidade da banda, da interação e, depois, do palco, a escrita é muito... Muito, pra mim, me dá muito prazer hoje em dia, né? Mas não que a música tenha sumido da vida da Olivia, especialmente no dia a dia ao lado do filho João. E tem uma canção pro João? Você tem alguma canção que você associa a ele, que você cantou pra ele ou compôs? É, eu fiz um show que chama-se A Vida é Perto. Foi o último show que eu fiz, porque, depois disso, eu dei uma retirada, assim, de cena. Eu começava o show falando de mim e contando histórias e entremeava com músicas. E uma das histórias era quando eu apresentava o João e dizia dessa música, que era a música que ele tinha aprendido na escola. Que ele chegava em casa e cantava com muita força, com os pulmõezinhos cheios. E essa música, pouco tempo depois, virou um grande sucesso nacional. Chegou a ser trilha de propaganda. Mas quem lançou essa música foi o João. E a música era... Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E é uma música linda cá entre nós. Pronto, falei. É, é linda. Também acho. E eu gosto desse programa aqui porque o Paulo faz revelações sobre preferências dele. Quem ouviu essa temporada sabe que tem alguma coisa no podcast da Japan House que faz meu amigo Paulo querer contar segredos. Nos programas passados, ele deixou escapar alguns. Vai lá no episódio número 6 Sobre o enlouvor da sombra, por exemplo. Tem um que é quente. Volta lá e ouve. Bom, agora que estamos no campo das trilhas sonoras A história do Kenzaburo e do filho, o Hikari Tem também muito a ver com música. E como eu disse uns minutinhos atrás Com o canto dos pássaros. Logo depois que o Hikari nasceu Os pais, o Kenzaburo e a mulher E o Hikari Perceberam que ele quase não reagia a estímulos Parecia preso ao seu corpo Como disse o autor numa entrevista depois do Nobel Até que eles tiveram a ideia De botar um disco com sons de pássaros Pra criança ouvir O Hikari olhava na direção do toca-discos E ficava bem atento Parecia escutar Mas não se manifestava Foi assim por 3 anos Um dia, num passeio na montanha O Kenzaburo ouviu duas coisas Um passarinho cantando E logo depois, um fiapo de voz Essa é uma cuína O escritor pensou que era um fantasma Mas era o Hikari Que identificou a cuína Um pássaro japonês E repetia a frase que ele tinha ouvido Tantas vezes no disco O Kenzaburo ficou maravilhado Com a nova fase do filho Que tinha então 6 anos Foi aí que os pais perceberam Que o Hikari podia aprender E o passo seguinte Foram aulas de piano Nas quais ele mostrou Um talento surpreendente Certa vez, a professora Achou ter percebido Fragmentos de Bach e Mozart No que Hikari tocava E entendeu que ele tinha um bom ouvido Até caía a ficha De que não era nada disso As melodias de Hikari Eram todas composições próprias Hoje, aos 56 anos O Hikari Oi Filho do Kenzaburo Oi É um compositor famoso No seu país Em 1995 Quando ele ganhou O principal prêmio Da música clássica japonesa O pai dele qualificou O reconhecimento Como o mais importante Na história da família Maior que o Nobel Um garoto com autismo severo Que desperta para a música Ao reconhecer o canto De um pássaro Uma cuína E vira um compositor conhecido É claro que é uma história rara E a gente quis saber Se muitas pessoas Buscam inspiração No som dos passarinhos Para fazer a sua música O Luiz Felipe Toledo É o diretor da fonoteca Neotropical Jacques Vieillard Da Universidade de Campinas Esse é o maior acervo De sons de animais Da América do Sul E o Luiz Felipe Conta quem são as pessoas Que batem na porta Lá da coleção Querendo ouvir os cantos Das aves Então a gente Está muito curioso Para ouvir você dizer Se isso é uma coisa comum De acontecer De terem pessoas Que vão aí Começam a pesquisar Os cantos Leigos mesmo, né? O que a gente tem É muito difícil Uma pessoa leiga Vir aqui, né? Mas a gente tem Uma interação Com músicos Muitas vezes No sentido de Inspiração Então eles vêm Escutar os cantos Da natureza E normalmente O grupo de animal Que eles se interessam São as aves Que tem esse canto Melodioso Mais comum Das pessoas ouvirem, né? Por exemplo A T.T. Espíndola Veio aqui E utilizou Uma série de arquivos Da nossa coleção Para fazer um disco Dela Tem um outro músico Fábio Karamuru De São Paulo Que também está Construindo toda Uma história Relacionando Cantos dos animais Com a música Que ele faz Inclusive também Está levando Esse projeto Para o Japão Já foi lá E o pessoal Do Japão Adorou O Fábio Karamuru É pianista Compositor E um apaixonado Pelos sons Da natureza Ele tem um projeto Que une o barulho Das aves A instrumentos musicais Chamado Eco-música Ele inclusive Fez uma apresentação Muito linda Na Japan House São Paulo Na virada cultural De 2019 Inspirada em Pássaros japoneses É, o trabalho Do Karamuru É mesmo maravilhoso Né Natasha Você até me deu Um CD dele E ainda bem Que eu tenho Um carro 2005 Onde eu posso Ouvir essa maravilha E adivinha Qual ave Inspirou o Fábio Karamuru Para compor Essa melodia O som que você Escutou É o da cuína O mesmo pássaro Que o Ricari Oi Escutou num passeio Nas montanhas Sobre os ombros Do seu pai Numa tarde Lá nos anos 70 E que acabou Mudando a sua vida Em pouco tempo O Ricari já reconhecia Os sons De 70 pássaros E bastava Um trechinho De uma peça clássica De piano Para que ele também A reconhecesse E saísse tocando O Kenzaburo Conta que o filho Nunca deixa De parar um pouquinho E escutar Quando o canto De algum pássaro Desperta sua atenção Lá na fonoteca Da Unicamp O Luiz Felipe Toledo Falou com a gente Sobre as variadas Melodias Produzidas por esses animais Você saberia Quais são os pássaros japoneses Que tem uns cantos Mais característicos? Olha, no Japão Tem um bicho Que é interessante Chama Tote Negra Japonesa Ele tem um canto Bastante modulado Tem várias notas Diferentes Inclusive É até interessante Para o bicho E para o ser humano Por isso que o pessoal Às vezes pega ele E pega na gaiola Que nem no Brasil O bicho Quando ele tem Um canto Muito diversificado O pessoal Começa a usar Para bicho De estimação De gaiola Então o destino Dos Betovens E Mozart Do mundo dos pássaros É ficar preso Na gaiola Tudo que chama Muita atenção Na natureza Que é muito bonito Para o ser humano O pessoal tende A querer Ter perto dele Então Uma das maneiras É essa De ter os animais Em gaiolas Já o Ricari Ficou solto E fazendo a sua música Toda ela A partir do contato Com os sons da cuína Na família Na família do Ricari O fascínio Pelos pássaros Não é exclusividade dele Quando era pequeno Kenzaburuoi Leu A Viagem Maravilhosa De Nils Olgersson Um livro Em que o protagonista É o menino Que conversa Com gansos Ao ler essa história Ele teve uma sensação Que levou pela vida Um dia Talvez Pudesse se comunicar Entender as linguagens Dos pássaros E não é à toa Que o protagonista De uma questão pessoal É chamado de Bird Um apelido de adolescência Do qual ele nunca se livrou Mas Aqui A referência às aves É negativa O Bird É desajeitado Tem os ombros curvos Os olhos arregalados O nariz curvo Que nem um bico Um pássaro decrépito E cansado Como o autor resumiu O Kenzaburu Diz que escreveu esse livro Como uma intenção Extremamente destrutiva Sob o impacto De um prognóstico médico Terrível Sobre seu primeiro filho Quem traduziu Essas palavras Para o português Foi o Shintaro Hayashi E o tradutor Não passou em colume Pela agressividade Do texto do Kenzaburu Sobre o filho O Shintaro É irmão da Leiko Gotoda Também ela tradutora E nossa conhecida Aqui do podcast Da Japan House A gente conversou Com ele no nosso estúdio Antes da epidemia Do novo coronavírus Chegar para valer Ele falou sobre O que é E o que não é Próprio da cultura japonesa Nessa obra Do Kenzaburu Oi É um livro Muito universal Ele de alguma forma Poderia ter sido escrito Por um americano Ou por um francês O que o senhor acha? Ele é um livro De cultura japonesa O senhor vê O homem japonês Aqui nesse personagem Na trama Mais do que na escrita Ele trata esse assunto De uma forma Um pouquinho mais Menos japonesa Vamos dizer assim O japonês Sende muito Para o lado sentimental Sentimentalão A própria cultura japonesa Que se baseia Em obras Tremendamente sentimentais Que envolvem Um sentimentalismo Profundo A tristeza Lágrimas Não sei o que O japonês É louco Por lágrimas Mas o que faz a diferença Mesmo Eu note isso aí É mais A linguagem Que ele usou Que ele quis ser agressivo Em português Acho que A coisa Saiu um pouquinho Mais branda Mas no original Ele comete Tudo quanto É pecado De uma redação Não é uma boa Prática literária Por exemplo Eu repetir Ele usa repetições A doida Frases curtas Ele fala Frases enormes A doida É um escritor Meio controverso Tem muita gente Que não gosta dele E não lê o livro A conversa com o Shintaro Foi muito boa E muito franca Ele falou pra gente Que os efeitos do livro Foram tão grandes Pra ele Que se ele pudesse Voltar no tempo Teria dito um não Obrigado Pra esse trabalho Ele é visto no Japão Como um grande autor Hoje em dia Ele tem assim Esse lugar de prêmio Nobel Dentro da sociedade japonesa Ou é mais fora do Japão Que ele ganhou esse status Gostem dele Ou não gostem dele Ele é famoso Pode ser que ele seja Mais apreciado Ou não sei Eu também não li Muitas traduções dele Não é porque Eu evitei Consultar outras traduções Antes de começar a traduzir Mas há capaz Que os outros Que traduziram Também tivessem tido A mesma dificuldade Que eu tive E tivesse que Ter Vamos dizer assim Amenizado um pouco Essa agressividade Vamos dizer assim Talvez se Então Quem sabe Porque é mais fácil De ler Do que o original Realmente Muitos dos meus amigos Se espantam É uma culpa Que você conseguiu Traduzir Você já tinha lido O livro Antes de traduzir? Não Não tinha Peguei pela primeira vez Eu li e falei Pelo amor de Deus Eu não teria lido Para começar Eu acho que não teria passado Da primeira ou segunda Página Como é uma obra Encomendada Eu tenho que analisar Uma das maiores especialistas Do país Na obra do Kenzaburo Oi É a Neide Hissai Nagai Professora de literatura japonesa Da USP A Neide estudou muito Não só Uma questão pessoal Mas os contos Do Kenzaburo Sobre a relação Com o filho E ela tem Uma tese interessante Sabe aquela frase Que diz que Todo autor escreve Sempre De novo e de novo Uma mesma obra A Neide diz Que Kenzaburo Não só escreve De novo Como escreve em cima Livro após livro Ele fala Dessa paternidade difícil Sempre apagando O que veio antes Reescrevendo De outros jeitos depois O Ricari Eu acho que ele está Quase sexagenário Mas o Oi Continua cuidando Muito dele Continua aparecendo Em todas as obras Finais Desse período Que eu estou pesquisando E eu acho Uma coisa assim Bastante curiosa Porque A gente sabe que A literatura Por si mesma É ficcional E obviamente é Existem Questões que estão Sendo fabricadas Reelaboradas Nós nunca conseguimos Dizer nada Sem um filtro E a obra literária Nada mais é do que isso Mas mesmo assim Ele faz questão E como eu falei Das autorreferenciações Também Nessas últimas obras Que eu trabalhei Principalmente O Afogamento Ele vai trabalhar Não só dessas questões Que são os temas Muito presentes Na obra dele Mas também Esse resgate De um entrelaçamento Eu diria Da realidade Com a ficção Porque no livro Nós estamos lendo Uma obra de ficção E lá O próprio protagonista Que tem um nome É uma terceira pessoa Ele não diz eu Não é na primeira pessoa Ele vai ser um escritor Que tem as obras Que são escritas Na nossa realidade Do leitor Então ele faz Essas mixagens Que faz com que você pense Então eu estou dentro Do livro Ou o livro Vai pra fora Essas trocas Eu acho muito interessante Nas últimas obras Do autor E com esse tema difícil Do filho idiota Que é como O Kenzaburo Se refere A forma como Alguns dos seus personagens Se relacionam Com a paternidade Existe algum tipo De redenção Tem como simpatizar Com os alter-egos Complicados Desse escritor A Neide Tem uma visão interessante Sobre como ler O Kenzaburo E que também tem a ver Com a leitura De não só uma Mas várias obras dele No caso aqui De uma questão pessoal Choca muito A atitude egoísta Do personagem principal É repugnante Quer dizer Você não tem empatia Ninguém se identifica Com esse personagem É isso aí O efeito que ele procurou Na sua opinião? Ele trata aqui Justamente De uma questão Que é relativa Ao nascimento do filho Com anomalia cerebral E nessa obra De 64 O filho havia acabado De nascer E na verdade Ele vai Rejeitar essa criança Mas em obras posteriores Ele já tem uma outra atitude Numa obra que eu traduzi também Que é um conto Ensine-nos o meio Para superar a nossa loucura Então é uma obra Já pelo título Um tanto quanto chocante É o pai tentando superar Esse enfrentamento Com o filho Que mantém ainda Essa anomalia Mas enquanto na questão pessoal Ele está Rejeitando o filho Nessa obra Ele realmente aceita o filho Abraça o filho No sentido de cuidar dele Mas de uma maneira Egoísta também Só ele pode cuidar Ele deixa a esposa Também de fora E depois é que ele percebe Que não é o filho Que precisa tanto dele Mas é ele Que é dependente do filho Quando ganhou O Nobel de Literatura O Kenzaburo Oi Disse que ia parar de escrever Depois ele voltou atrás E lançou muitos outros livros Mas naquele momento A sensação dele Era que uma de suas Principais razões Para a escrita Não tinha mais sentido Ele não precisava mais Tentar falar pelo filho Que não falava Rikari Com problemas graves No cérebro Já tinha a voz própria Nas suas composições Para piano e flauta E também ao se manifestar De um jeito muito eloquente Nos livros do Kenzaburo Nas diversas formas Como ele aparece O escritor gosta De contar uma anedota Ele diz que às vezes O Rikari acha Que o autor premiado É ele E os jornalistas visitantes Ao perceber esse orgulho Parabenizam e celebram O Rikari Como sendo ele O responsável Pelo sucesso do pai Não dá pra negar Que também é, né? Como o escritor Sempre reconheceu No discurso Que fez na Suécia Ao ganhar o Nobel De Literatura O Kenzaburo Oi Agradeceu a família E lembrou Daquele sonho infantil De um dia Entender a língua Dos pássaros Ele completou Dizendo que Pela voz do Rikari Agora entendia Paulo, eu queria te agradecer Realmente de maneira muito profunda Por você ter ficado do meu lado Durante toda essa temporada Que foi a primeira temporada Estreia Do podcast Da Japan House São Paulo Foi muito especial E eu realmente Adorei viajar com você Por esses autores Personagens Por todas essas pessoas Que a gente entrevistou Ao longo dessa temporada E acho que Além de aprender muito Me diverti muito também Obrigada Essa honra Foi toda minha E é muito difícil Pra mim Me despedir aqui de você Porque esses oito episódios Foram um grande Alto astral Entre os projetos Que a 451 Realizou nos últimos tempos E eu queria te agradecer Muito por essa abertura Agradecer a Japan House São Paulo Aos participantes Do clube de leitura E também aos ouvintes Que estão ouvindo A gente falar besteira aqui Enquanto a gente Investiga a literatura japonesa Inclusive o nosso clube de leitura Na Japan House São Paulo Que continua Pode falar isso, Natasha? Claro Espero que você também tenha gostado É isso aí, Paulo Eu acho que nossos encontros mensais No clube de leitura Da Japan House São Paulo E da 451 Estão super garantidos E já deixo o convite Para acompanhar A segunda temporada Do nosso podcast Que vai ter A gastronomia como tema Agora a viagem Vai ser pelos ingredientes Pratos Pessoas que reinventam Aqui no Brasil Os segredos E os mistérios De uma das culinárias Mais fascinantes do mundo Que é a japonesa A gente estava falando aqui Que vai ser uma iguaria auditiva Eu estou louco Para acompanhar E com certeza Vai ser uma delícia E você Enquanto espera A nossa cozinha Aqui do podcast Da Japan House Reunir os ingredientes Dessa iguaria Aproveita Para maratonar A primeira temporada Do programa O podcast Da Japan House São Paulo É uma produção Da Rádio Novelo E tem a direção Da Paula Scarpin A produção e o roteiro São do Vitor Hugo Brandalize E a montagem É da Mari Romano Que também fez Nossa identidade sonora A Clara Helstab E a Aline Scudeler Também deram apoio Aqui a nossa produção A finalização E a mixagem São do João Jabassi E as responsáveis Pela coordenação digital São a Kellen Moraes E a Laura Braga Nossa identidade visual É do Tiago Minoro Paulo, super obrigada Pela companhia Até logo Valeu Natasha Valeu muito Essa você podia gravar O Paulo cantando Pensa em mim Chore por mim Ai Deus Vamos